E atenção motoristas, um novo trecho da avenida Edivaldo Pereira Paiva foi liberado hoje. A via é uma das alternativas de deslocamento da área central para a zona sul de Porto Alegre. Durante os primeiros dias, o local terá monitoramento da EPTC intensificado para orientar o trânsito. A liberação foi feita entre as rótulas das Cuias e a avenida Loureiro da Silva. A partir de agora, vão ser três faixas para o deslocamento do centro até a zona sul da capital. As temperaturas deste verão no Rio Grande do Sul estão acima das médias habitualmente registradas na estação. A falta de chuvas e os vários dias seguidos de forte calor tornam o clima pesado. De acordo com o meteorologista, o recorde de ontem não é isolado. E para os próximos dias, a expectativa é de temperaturas ainda mais altas. Chegamos quase ao recorde de 40,7 que foi em 43, primeiro de anil de 43. Acho que bateríamos esse recorde no decorrer do final de semana. Por que os dados oficiais sempre é uma temperatura um pouco mais abaixo do que as pessoas estão vendo nos seus termômetros de casa, nos seus termômetros dos carros? Os dados oficiais, eles são retirados da estação meteorológica, onde o termômetro fica dentro de um abrigo, todo cheio de venezânese e branco para refletir a radiação também. E aí o que acontece é que é padronizado o mundo inteiro. A temperatura deste verão não é o que chama mais atenção do meteorologista, e sim o número de dias seguidos de intenso calor. Esse fator está acontecendo porque essa massa de ar quente que vem lá do centro do país, onde está muito quente também, né, ela está impedindo a entrada dessas lentes ferias. Então, as chuvas que acontecem são localmente isoladas. Chove no lugar, dá um temporal forte, como aconteceu no Novo Hamburgo, está muito forte e está em pontos isolados. Agora, uma chuva que passaria por todos os estados da região sul só a partir de quarta-feira. E aí, com a chegada da chuva, vai baixar a temperatura, uns 10, 12 graus. Para encarar esse calorão, a opção é usar roupas leves e caprichar nos acessórios que ajudam a enfrentar as altas temperaturas. Chapéus, bonés e toalhinha para secar o suor. E até sombrinha, que normalmente só é utilizada nos dias chuvosos. Como é que vocês estão se virando aí com esse calorão? Olha, com muita hidratação, muita água, porque sem isso a gente não consegue manter, né? Onde estava dando 41 graus, é terrível. Fazer um gelado, um chá verde, assim, tá? Tem que ser bem geladinho, essa daqui é a garrafinha térmica para conservar. Tem gente que tem situações piores que passar calor, né? Passar calor é normal no verão. O jeito é tentar se manter hidratado, né? E se proteger do sol o máximo que for possível, né? Eu aconselho todas, olha, filtro solar, sombrinha e água mineral. E agora eu descobri uma que nem para chuva dá, é só para o sol mesmo. Não tem coisa melhor. Sombra e sombra, pessoal, ó, aderi à sombrinha. Eu já vi até homens andando no centro de sombrinha, aliás, de guarda-chuva, né? É, realmente a expectativa é grande para o fim desse calorão. Mas parece que o alívio vai demorar um pouco para chegar aqui no estado. Vamos à previsão do tempo. Vem por aí mais um final de semana com temperaturas que vão desafiar os gaúchos. O sábado vai ser novamente de muito calor no Rio Grande do Sul. As máximas ficam próximas dos 40 graus e podem chegar aos 44 em algumas regiões. E a chuva, que é tão esperada, chega amanhã em algumas localidades, mas de forma muito tímida. As pancadas vão ser passageiras na metade leste do estado. Na capital, o calor se mantém extremo. Os termômetros marcam 39 graus à tarde. Já para quem vai para o litoral norte aproveitar a praia, o tempo vai estar bom. As temperaturas não são tão altas e a chuva rápida não deve atrapalhar o dia dos banhistas. Mínima de 25 em Torres. Predomínio de sol com poucas nuvens em Erechim, no norte do estado. Mínima de 19. O sábado vai ser abafado com pancadas rápidas de chuva na região central. Em Cachoeira do Sul, faz 38 graus. Tempo parcialmente nublado e máxima de 38 em Uruguaiana, na fronteira oeste. E no domingo, não tem jeito. As temperaturas seguem muito altas. A aproximação de uma frente fria provoca pancadas de chuva isoladas na campanha e no sul do estado. Na região norte, também pode chover no final do dia. E com todo esse calorão, mais de 95 mil veículos devem passar pela Fruei rumo ao litoral neste final de semana. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a expectativa é de que 52 mil veículos se desloquem em direção às praias ainda hoje. E outros 46 mil automóveis devem passar pela rodovia neste sábado. Ainda de acordo com a Concepa, os horários de trânsito com maior fluxo são agora à noite e amanhã até o meio-dia. Apesar de ser ano eleitoral, 2014 também oferece um grande volume de concursos públicos pelo país, principalmente no primeiro semestre. E os cursos preparatórios registram alta procura. Vida de concurseiro é assim, decifrando cada frase da apostila. Letícia já fez seis concursos públicos. Agora, a advogada de 32 anos se prepara para outra seleção na área jurídica. É uma rotina que tem que ser bem puxada. Eu trato isso como um trabalho, porque eu abri mão de muitas coisas para estudar para concurso, né? Pensando no meu futuro, em ter estabilidade, o que a maioria das pessoas que optam para estudar para o concurso pensam, né? O plano de luta é ter metas, ter um objetivo e conseguir a cada dia vencer os obstáculos que vão aparecendo, né? Para te conseguir alcançar o objetivo, que no meu caso é ser servidora pública, né? Se a concorrência é grande, a vontade de conquistar estabilidade profissional é maior ainda. Neste cursinho, no centro da capital, as salas de aula estão cheias de alunos, profissionais demitidos ou insatisfeitos com o emprego. Ou que nem chegaram a entrar no mercado de trabalho privado. Também temos uma outra situação bastante interessante no que diz respeito ao número de mulheres estudando para concursos públicos em cargos, muitas vezes, dados como cargos para homens, como, por exemplo, o concurso de oficial de justiça. Hemos também já verificado, muita gente passando, pessoas já de uma idade mais avançada para o mercado de trabalho na iniciativa privada, mas que conseguem sim, basta ter determinação, basta ter o esforço, o foco que elas conseguem. Milhares de vagas abrem no país no primeiro semestre de 2014. Um período atípico para os concurseiros, porque é ano eleitoral. Por isso, quem está de olho em uma vaga deve ficar atento. A fundação para o primeiro semestre, ela conta hoje com seis concursos. Entre eles, nós temos, então, o concurso da Fundação Zoolbotânica, que hoje ele se encontra no período de inscrições. As inscrições, elas vão até 10 de fevereiro. Fechamos recentemente o contrato com a Corsã, também com a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias. Estamos negociando agora com a TVE, para o concurso também nesse ano. Temos a Fundação de Proteção Especial, que é uma continuidade, na verdade, do concurso realizado no ano passado. Em função das eleições, os concursos, eles devem ser homologados até três meses antes das eleições, então, aproximadamente pelo dia 30 de junho a 5 de julho. Os concursos, eles devem estar homologados, para que o órgão possa chamar ainda em 2014 esses candidatos. Se algum concurso não for homologado até este período, essas vagas só poderão ser preenchidas a partir de janeiro de 2015. Nós vamos agora a um giro pelas notícias do continente com a síntese da web, uma parceria com a Telesur. Os chanceleres da Venezuela e da Colômbia, Elias Hágua e Maria Ángela Holguin, se reuniram em Maracaibo, capital do estado Zúlia, para avaliar o plano conjunto de luta contra o contrabando. Ambas as delegações coordenaram um plano para acabar com o contrabando de comida e combustível na fronteira comum. O Ministério Público da Colômbia acabou com uma central clandestina do exército que espionava políticos de esquerda e a delegação do governo que participou dos diálogos da paz com as FARC. O presidente colombiano pediu e investigou o caso, enquanto o ministro da Defesa separou de seu cargo dois generais. Após a paralisação dos trabalhos de ampliação do canal, a Companhia Internacional, encarregada dos trabalhos, continua exigindo pagamentos de supostos sobre custos. As autoridades panameias ainda analisam as medidas que serão tomadas. Mais de 10 mil trabalhadores poderiam ficar sem trabalho. O time venezuelano, os navegantes del Magallanes, conseguiram o primeiro lugar na série do Caribe com a vitória 2x1 contra os Tigras de Licei, de República Dominicana. O time cubano ainda está com vida no torneio realizado em Ilha de Margarita, na Venezuela. Veja a seguir. Fiscalização do CREA revela que equipamentos de lazer no litoral gaúcho estão em boas condições de segurança. Fiscalização do CREA.